O PCQI recebemos com muita preocupação a publicação do decreto sobre a posse de armas dessa semana pelo presidente Bolsonaro. Primeiro porque a via do decreto não é uma boa via para discutir essas coisas que são relativas à política de segurança pública como um todo. Uma política de segurança pública tem que ter ações integradas, não apenas aspectos isolados. Em segundo lugar, porque o IBCCrim tem um histórico na luta pelo desarmamento do Brasil. O IBCCrim fez uma pesquisa em 1999, que foi uma pesquisa pioneira no Brasil sobre esse tema, que nós trabalhamos boletins de ocorrência de roubo em que houveram vítimas. E o que a gente constatou na pesquisa é que quando a vítima está armada, o número de vítimas que saem feridas de uma ocorrência como essa é sempre alto e ele é superior a dois. Então, não se trata apenas de que a vítima feriu um assaltante, mas de que outras pessoas que estão em torno também saem feridas. Ter a posse de armas na residência é uma política que vai afetar diretamente a segurança das mulheres. A violência doméstica é um grave problema no Brasil. Existem crianças que são ameaçadas no ambiente de casa, existem pessoas deficientes, idosas e principalmente as mulheres que sofrem com o medo dentro de suas próprias casas. E a presença de uma arma de fogo nas residências vai aumentar o medo que as pessoas têm em relação à violência doméstica.